Agora vamos ao Vale do Itajaí. O assunto é a duplicação da BR-470. Tão esperada, né, Gabi? O DENIT iniciou hoje o mutirão de desapropriações de imóveis entre Blumenau e Indaial. O esforço concentrado pode garantir a abertura de novas frentes de trabalho para o avanço da obra. Quem tá lá? Ele. Esse é nosso querido repórter abençoado. O nosso querido abençoado. Sempre acima do ótimo. Muito bem, Cleiton Ramos, Gabi também. Olha só, 70 imóveis. Esse é o objetivo do mutirão. Desapropriar 70 propriedades, 70 terrenos entre Blumenau e Indaial. Cidades onde estão os lotes 3 e 4 da duplicação da BR-470. O mutirão do DENIT começou hoje, tem o apoio da Justiça Federal e vai até a próxima quinta-feira. O investimento previsto é de 18 milhões de reais. O objetivo principal, Cleiton e Gabi, é abrir novas frentes de trabalho para que a obra possa avançar. De acordo com o DENIT, esse mutirão vai servir para abrir frentes de trabalho para a construção de 4 novos viadutos. Um, inclusive, aqui bem próximo, onde nós estamos nesse momento, no quilômetro 52 da rodovia, na interseção com a rua Ari Barroso, trecho crítico da 400... um dos trechos críticos da 470. Além disso, mais outros 3 viadutos. Um no trevo do Celeiro do Vale, outro no trevo do Bado e também no quilômetro 64, no Encano Norte, em Indaial. Como eu destaquei, o valor estimado para realizar as 70 desapropriações é de 18 milhões de reais. E para 2023 estão previstos ainda mais dois mutirões até o mês de dezembro. E esses mutirões só estão sendo... é possível de realizá-los porque o governo federal ampliou o orçamento deste ano, dobrou o valor do orçamento para a obra de duplicação da BR-470. Eram 112 milhões e houve um aditivo aí de mais 112 milhões para o avanço da obra por aqui. Voltamos ao estúdio, com você Gabi e com você Cleiton. Boa notícia, hein Gabi? Boa notícia, é tão aguardada a duplicação, hein? Agora a gente espera 282, aquela coisa toda, né? Ô Gabi, e o tempo, hein?